Música Quando inspiramos jovens a sonharem com um futuro melhor, possibilitamos a realização de sonhos por meio do desenvolvimento do caráter, do potencial, do profissionalismo e da confiança. Eu quero ouvir! O quê? Eu quero ouvir! Caraca! Consegue e aos demais formandos da turma o grau de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. Eu aceito! Consegue e aos demais formandos da turma o grau de Bacharelado em Educação Física. Música Meu nome é Meridiana Paula de Souza. Eu escolhi o curso de Educação Física Bacharel. Eu escolhi a Uni Toledo porque achei que é uma faculdade muito boa. Pois todos os profissionais são de muita competência. Tenho certeza que Educação Física foi o melhor curso que eu escolhi. É o que eu amo fazer e por isso eu convido todos vocês, porque não tenho dúvida que a melhor escolha é a Uni Toledo. Oi, meu nome é Carla. Eu sou do curso de Gestão de Recursos Humanos. Vem pra cá você também. Venha fazer esse curso. Venha conhecer a Uni Toledo. Venha fazer parte da família Uni Toledo. São professores bem capacitados. É um curso muito amplo. E eu aprendi muito aqui. Eu tenho muito a agradecer à família Uni Toledo. Eu tenho muito a agradecer por tudo que aconteceu, pelos aprendizados que eu tive aqui dentro. Vem pra cá você também. Música Música